Olá pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Estamos aqui em mais uma live. Estamos iniciando aqui mais uma live. Dessa vez vamos pintar este girassol aqui, pessoal. Vamos pintar este girassol. Vamos dar boa noite aqui ao pessoal. Nossa amiga da Uruguai, Letícia Mastaranho. Buenas noites, Letícia. Lene Cândida, boa noite. Só me espero, obrigada. Maria Alvarez, olá. Marcos Pedro esperando o início do projeto. Neuza Zanol, boa noite, professor Marcos Pedro. Tudo bem com você? Estou ótimo, ansiosa por mais uma aula. Obrigado. Deixa eu ver aqui mais uma. A Leda, nossa amiga Leda. Boa noite, na expectativa. Deixa eu ver aqui a nossa amiga Marta Silva. Boa noite. Dalva Carvalho, boa noite. Boa noite. Mala Cacheta, Minas Gerais. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Sandra Alckmin. Adoro pintura. Boa noite. Boa noite, Sandra. Tudo bom? Penha Pereira, boa noite. Giselda Lucena, boa noite. Boa noite. Ana Maria Barbosa. Lindava Gomes de Oliveira, boa noite. Deixa eu ver mais. Adriana Amorim. Boa noite, Adriana. Tudo bom? Deixa eu ver aqui. Nossa amiga. Linda. Linda tarde para todos. Deixa eu ver aqui. Opa, tem bastante gente. Deixa eu ver aqui. Flávia Santos, boa noite. Boa noite, Débora Maluf. Boa noite, Débora. Prazer estar aqui com a gente. Leila Cristina, boa noite. Daiane Filadélfia, boa noite. Leda, está ótimo o som. Obrigado, Leda. Então, pessoal, boa noite a todo mundo, tá? Fafão Oliveira, um grande prazer estar com vocês. Adriana Amorim também. Leda Carvalho, boa noite, professor. Que Deus abençoe. Obrigado, Leda. Noemi, boa noite, professor. Marisa Edna Gomes, oi, boa noite. Vamos dar boa noite pra todo mundo aqui. Maria Lourdes, boa noite. Pra continuar a pintura Lourdes do Porto Velho e Rondônia. Obrigado. Judienefi. Nome difícil, né? Parece estrangeiro. Boa noite. Cícera da Silva, boa noite. Boa noite, Marcos, da cidade de Imperatriz, Maranhão. Boa noite. Aguardando a live, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais. Então, gente, boa noite pra todo mundo. Prazer estar com vocês aqui. Maria Lima. Cátia Cristina Oliveira. Claudete de Oro. Marisa Edna Gomes. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui, tá, pessoal? Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, hoje nós iremos pintar este girassol, tá? Vamos pintar um girassol simples, rápido, tá? Pra vocês saberem um pouco aí como que eu pinto um girassol, tá? Tem outras formas de pintar girassol, mas essa é uma forma extremamente simples, tá? Que vocês vão gostar bastante, acredito eu, tá bom? Bom, vamos começar aqui com as folhas. Não tem muito segredo, minhas folhas são extremamente simples. Meus alunos sabem que o meu jeito de pintar é bem simples, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos começar, né? Acho que já tá na hora da gente começar, né, pessoal? Fiz a transparência, deixa eu ver aqui, ó. Nossa amiga, fiz a transparência, achei lindo, ó. Que legal, que bom que você gostou. Deixa eu ver aqui, cheguei. Olá, boa noite. Deixa eu ver aqui, qual o grupo do WhatsApp pra eu te mostrar? Deixa eu ver aqui. Boa noite, a borboleta ficou linda, obrigado. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa pintura, esperei o pessoal chegar. Estou hoje bem animado pra pintar isso aqui, tá, pessoal? Vamos pintar. Então, vamos pegar aqui essa cor. Que é a cor... Verde. Verde bandeira. Tá? Então, vamos colocar o verde bandeira aqui. Quem quiser ver o vídeo, no meu canal, pessoal, tá o vídeo da borboleta da semana passada, tá? Foi um vídeo bem rapidinho da borboleta que a gente fez. Bom, aqui eu tô colocando essa cor aqui, que é a cor verde bandeira. Deixa eu pegar aqui um pincel um pouco mais encorpado, por assim dizer. Pincel chato número 10, novo. Marca Condor. Pronto. Acho que é bem simples, ó. Ó a posição do pincel, meio que deitado, empurrando a tinta. Ó. Tá? Depois eu vou colocar lá pra os meus alunos... Colocar uma aula falando sobre a posição dos pincéis. Ainda não fiz essa aula. Mas eu vou colocar lá pros meus alunos, tá? Em breve eles vão ver esse vídeo aí que vai falando sobre isso. Vai ser um conhecimento valioso pra eles. Vai ajudar bastante. Embora com relação a essa questão de posição de pincel, é muito relativo. Às vezes um usa uma posição, o outro usa outra. Mas é bom deixar uma aula dessa. Porque aí a pessoa... De repente gosta da sugestão, né? E adota essa sugestão pra si. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Para mim está... Então vamos lá. Vamos pegar aqui essa cor. Que é a cor verde... Verde folha. Depois eu vou variar mais essas folhas, tá, pessoal? Tô fazendo muito. As folhas com a cor verde folha e verde bandeira. Mas nas próximas vamos tentar variar um pouquinho mais, tá? Pronto. Então eu vou pegar aqui um pouco dessa cor aqui. Que é a cor... Ó, crio ouro, tá? Eu gosto muito dessa cor. Pra dar um... Um ar de envelhecimento aqui. Nessa região. Pronto. Deixa eu pegar uma cor aqui que eu esqueci. Pronto. Aí eu vou pegar aqui a cor. Note que é bem simples, né, pessoal? Coisa mais simples do mundo. Deixa eu ver aqui. Marco, é sua internet ou la minha? Que se corta la transmisión? Bom, tenho que perguntar ao pessoal. Então, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Marco Santoro? Eu lembro da Maria Santoro? De Recife? Lenda borboleta. Amo, Gerasol. Obrigado, Maria Santoro. Então, pessoal. Se vocês quiserem dar like aí, fique à vontade, viu? Like é importante. Pra ajudar o humilde canal aqui do Marcos Pedro, tá? Se vocês puderem ajudar aí, dando uns like aí, ajuda bastante. Tá bom? Então, vamos colocar aqui a cor. Verde. Verde bandeira aqui. Vou aproveitar. Fazer logo essa daqui também. Opa! Tava cortando ali. Às vezes eu esqueço. E não tá o filmando, onde se deve filmar. Aí, aqui, ó. Junto as pétalas. Colocar o verde bandeira aqui. Vocês podem fazer uma a uma, viu, pessoal? Esse aqui é o pincel lixado e aparado número 10. Vou pegar aqui o pincel chato número 10. Pronto. Então, quem quiser já ajudar aí, dando um like, ajuda bastante o like, tá, pessoal? É uma maneira de dizer pro YouTube que o vídeo, que você gosta do vídeo. Quando muita gente dá like num vídeo, aí o YouTube, ele mostra esse vídeo pra outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Nossa amiga Leila Cristina, se tá ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Também tá falhando aí. Então, pessoal. Gostaria que vocês dissessem aí, se vocês estão ouvindo bem, tá? Se vocês estão vendo bem as imagens, tá? Só como é que é a internet, né? Que internet em casa, pelo menos, ela é razoavelmente boa, entendeu? Aqui era só internet a cabo. Aí depois a empresa aqui da cidade colocou fibra ótica em toda a cidade. Aí aumentou bastante a potência aqui da internet. Agora tá fibra ótica. Antigamente era cabo. Porque o cabo, ele suporta só uma quantidade de megas, entendeu? Mas a fibra ótica, ela suporta uma quantidade maior. Ou seja, uma quantidade maior de megas dá uma qualidade maior de internet. Melhor. Eu não entendo muito essas coisas, mas foi o que o rapaz me falou da empresa. Deixa eu ver aqui. Agora também está cortando. Tá falhando muito. Ô, que pena, rapaz. Sou da Baranguá Baixada de Santos. Tá ótimo o áudio e a transmissão. Pessoal aí de Santos, que mora em Santos, São Paulo. Tá dizendo que a transmissão tá boa. Então, vamos lá. Então, vamos colocando aqui. Verde. Verde. Como é esse verde mesmo? Verde folha. Eu tô pintando, eu mesmo esqueço o nome dos verde. Eita, meu Deus. Se pintou, tá sem futuro. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui essa cor. Que é a cor... Que é a cor... Ó, o criouro. Pode ser, sim. O ó, o criouro, tá, pessoal? Porque eu gosto de colocar o ó, o criouro. Acho que fica muito bonito. Tá? Daqui a pouco a gente dá uma... Melhorada nessas folhas. E ela, aos pouquinhos, vai ficando bonita. Muito bem. Então, o pessoal tá dizendo aí... A Maria Santora, tá dizendo que tá ótima pra ela. Recepção da internet. A Vilma tá dizendo que está bom, mas está falhando muito. Deixa eu ver aqui. Vera Lúcia, só interrompendo de vez em quando. Jusdienefnaitesikis. Tá ótimo, hein? Tem nome? Difícil, hein? Aqui tá ótimo. A letra tá dizendo que está cortando, mas volta em seguida. Então, vamos lá. Então, vamos colocando aqui. Quem gosta de girassol, pessoal? Girassol é uma planta. É uma flor, assim, sabe? Bem bonita, sabe? Eu gosto bastante de girassol. Daqui a pouco, a gente tá começando o girassol. Tá? Girassol é uma... Sabe? É uma daquelas flores que quem pinta e tecido tem que pintar. Pelo menos uma na vida, sabe? É que nem rosa, né? Rosa é unanimidade. É a flor mais bonita. Mas entre uma das mais bonitas e uma das mais famosas está o girassol. Concordam, pessoal? Girassol é muito... Tudo de bom. Foi na casa de uma amiga minha esses dias. E aí ela... No quintal dela tinha uma plantação lá de girassol. Eu olhei assim e disse, olha que coisa mais linda. Girassol é uma coisa impressionante. Muito bem. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui... Pessoal... Eu gosto bastante, pessoal. Quando vocês comentam aí, tá? Bem legal. Eu gosto muito de destacar o comentário de você. Letícia Bascarenho. Eu amo girassoles. Estou encantado com a perfeição da borboleta. Parece que está viva. Obrigado, Dalva. Jú Dienef Naiteseski. Amo girassol. Jú Dienef Naitesek. Obrigado. Você... Seu nome parece estrangeiro. Tá? Nome difícil. Eva Vilma. Amo girassol. Então, vamos lá. Agora vamos pegar aqui... Uma outra cor que eu esqueci. Estou esquecendo é tudo, pessoal. Só não esqueço. Minha cabeça é grudada no tronco, como disse. Pegar aqui a cor verde pântano. Deixar aqui do meu lado. Ó, ele. Nosso amigo da Bahia. José Edson. Boa noite, José Edson. Tudo bom? Como é que está aí as coisas? Na sua cidade de Glória. Cícera da Silva. Amo girassol. Obrigado. Amo girassol. Muito bem. O pessoal gosta de girassol. O girassol é tudo de bom, né? É muito bonito. Então, vamos pegar aqui e fazer isso aqui. Ó, posição do pincel. De lado, ó. É simples. E aqui, ó. Suavemente. Sem colocar nem muita, nem pouca força. Tá vendo só? Tá vendo só? E a mesma coisa. Obrigado aí, pessoal, por vocês estarem acompanhando e por vocês terem feito o arranjo para estar aqui. Muito legal. Tá? Quando eu entro aqui, já tem gente esperando. Obrigado mesmo. Essa é a cor verde bandeira, tá, pessoal? Uma cor bem legal. Que simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Esses matinhos. Ó, veja que o pincel ele desliza bem. Porque é o pincel lixado e a parada número 10, tá? Ele se agarra bem as tramas do tecido. Tá? Aí dá para fazer esses matinhos. Legal. Entendeu? Olha aí. Pronto. Agora a gente vai dar o acabamento aqui nas luzes. Nas luzes. Vamos dar o acabamento pondo luz, Marcos. Vamos colocar um pouco de luz aqui nas nossas folhas. Com a cor verde soft. A cor de praxe. Tá? Tem outras, pessoal. Não se preocupe. Nas próximas vezes. Vamos ver se a gente coloca outras cores diferentes para as folhas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Uma amiga. Uma aluna minha. Eu sou aquela aluna que o marido ajuda muito? Parabéns. Ah, lembro sim de você. Tudo bom? Prazer estar aqui com a gente. É do Rio, né? Do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Rosemary Pereira. Difícil continuar assistindo. A transmissão está falhando muito. Ô, que pena. Aí, às vezes, realmente, a transmissão atrapalha bastante. Tá? Então, vamos lá. É... Não sei como é que é isso. Uma vez eu estava com uma internet que era tão ruim a minha internet que... Era aquela internet de moldes antigamente. Aí, depois eu contratei outra. Não é assim mesmo, né? Vamos lá. Essa é a cor... Verde soft, tá? Então, aqui não tem muito o que fazer, como vocês já viram em outras lives. Eu sempre gosto de fazer folhas, porque imagino que, às vezes, tem pessoas que estão vendo meus vídeos pela primeira vez, entendeu? Eu levo muito isso em conta. Vamos ver aqui. Aqui é a cor de soft. Depois, pessoal, não deixe de visitar a descrição do vídeo, tá? A descrição desse vídeo aí no YouTube, que eu sempre gosto de deixar uns links. De minhas redes sociais. Tá? E de outras coisas. Essa é a cor verde soft, tá? Pronto. Algum detalhe que eu vou fazer aqui nesse talinho girassol. A gente vai fazer esse detalhe depois. Tá? Pronto. Feita aí as folhas. Super, mega, ultra simples. Deixa eu ver aqui, nossa amiga. Gostaria de saber se você usa as tintas vencidas. Olha aqui, Tere Janeiro, eu já usei. Normalmente, não. Mas eu já usei tinta vencida e deu certinho, tá? Não sei se é porque... Tava há pouco tempo. Mas aqui tá caindo também. Acho que é assim mesmo. Pois é. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Está ótimo aqui em Recife, Maria Santoro. Obrigado, Maria Santoro. Recife. É uma cidade linda, Recife. Boa noite. Estou chegando agora. Seu trabalho está ficando lindo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Acabei de me inscrever. Já estou amando seus desenhos aqui. De Belém do Pará. Belém do Pará. Conheço uma pessoa aqui. Tem uns amigos meus que é lá de Belém, tá? Belém não. De do Pará. Não especificamente de Belém. Tenho vários amigos do Pará. Na verdade, tenho um amigo de várias regiões do Brasil. Que eu conheço presencialmente. Não só de internet, entendeu? Tem até alguns amigos que é de fora do país também. Conheço presencialmente também, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora para o nosso girassol. Antes que ele comece a girar e não deixe a gente pintar aqui. Aí a Débora está dizendo aqui. Está ficando show. Obrigado, Débora. Débora Maluf. Deixa eu ver aqui a nossa amiga. Eu sou do Sul. Lia Santana. Do Sul do país. O Brasil é um lugar muito lindo, tá? Um lugar mais bonito que o outro. Sul, Nordeste, Norte. Enfim. Cada um com as suas peculiaridades. Com as suas... Belezas. Muito bem. Vamos agora pegar aqui o... Pincel chato número... Número 10. Estou com o pincel aqui bem gasto. E aqui eu vou fazer isso, pessoal. Não tem segredo, ó. Vamos contornar aqui. Essa asinha aqui... Anteninha aqui da nossa borboleta. Como ela está enxuta. Não vai ter problema se a gente passar a tinta por cima. E depois eu refaço de novo. Entendeu? Aí não tem problema. Aí aqui, ó. Olha só, pessoal. Ó. Tem dificuldade? Não tem, pessoal. Facinho, ó. Com o pincel em pé mesmo. Está vendo? Pessoal, o risco. O risco. Eu vou deixar aqui o risco para vocês no chat. Tá? Vou deixar aqui o risco para vocês no chat. Geralmente, eu coloco o risco no outro dia. Mas aí eu pensei, vou colocar logo o risco. Tá? Porque aí o pessoal já fica com risco. Conhece o meu blog, pessoal? Todas as cores da arte? É o meu blog. Eu já tenho há bastante tempo já esse blog. Vou deixar aqui. Nauci Weizeneman. Lá do Rio Grande. Eu sou gaúcho. Ótimo o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, ó. Estou deixando aqui, pessoal, no chat o link do meu blog, tá? Então, dá uma olhada aí no chat. Estou deixando o link do meu blog. Porque esse link tem o risco desse girassol, tá? Então, vamos lá, pessoal. Essa daqui é a cor... Ócriouro, tá? Ó. Um ócriouro. E aqui, ó. Tem umas pétalas que estão um pouco mais assim de lado. Uma cobrindo a outra. Não tem problema passar por cima da anteninha da nossa borboleta. Inclusive, pessoal, no nosso canal tem mais vídeos de borboleta, viu? Acho que tem uns três vídeos de borboleta, eu acho. Tem um azul, tem uma amarelinha, tem uma laranja. Tem uma meia lilás. Eu gosto bastante de borboleta. Borboleta é tudo de bom. E aí, eu vou fazer isso aqui. Tá? Vocês podem fazer por parte, tá, pessoal? Geralmente, eu não tenho paciência. Eu vou fazendo logo tudo, mas... Não vá muito nessa... No meu jeito não, sabe, pessoal? Vá com paciência. Então, pessoal, quem não deu like, por favor. Tá? Dá um like aí no nosso vídeo aí. Tá? 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 Pronto. Aí, aqui, simplesmente, eu vou colocar um pouco mais. É importante fazer aos poucos, pessoal. Porque a tinta vai enxugando, tá? Como aqui, nessa região do Nordeste, onde eu moro, é um pouco fria. Aí, demora um pouquinho pra enxugar a tinta, tá? Hoje, tá um pouco frio. Como eu já mencionei pra vocês, pessoal, nem toda a região do Nordeste é bem quente. A maioria é bem quente. Mas tem lugares do Nordeste que é um pouco frio. Por exemplo, onde eu moro, atualmente. É uma cidade ultra, mega, pequena. Eu duvido ter uma cidade aí que é menor do que a minha, que eu moro atualmente. Minha cidade é bem pequenininha, pessoal. Será que vocês moram numa cidade grande? Numa cidade pequena? Se for pequena, será que a quantidade de habitante é menor do que a que eu moro aqui? Duvido. A minha cidade é uma bem pequenininha. A cidade que eu moro atualmente, tá? Pode ser que futuramente eu me mude, enfim. Deixa eu ver aqui. A minha aluna, Leda Souza. Que legal, Vanessa. Seja bem-vinda ao curso. Obrigado. Hermogênia por Ana Yarnos. Deve ser de algum país que fale espanhol. Então, pessoal, muitas graças por estar aqui conosco. Então, pessoal, agora vamos pegar uma cor muito legal. Que é a cor amarelo... 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 Amarelo limão. Isso. Ó. Amarelo limão, tá? Colocar aqui. Amarelo limão. Agora a nossa missão é colocar o amarelo limão, tá? Acredito que essa live não vai demorar muito. E aí a gente, daqui a pouco, vamos ver a pintura completa. Amarelo limão. Às vezes vem uns pedacinhos de tinta para atrapalhar a vida da gente. Amarelo limão. Vamos embora. Não gosto de reclamar muito, não. Gosto de trabalhar. Pronto. Porque às vezes fica um pedacinho de tinta, né? Às vezes alguma parte da tinta se endurece. Às vezes perto da região da tampa, né? Pronto. Já está ganhando vida. Que lindo. Olha só. Nossa amiga Alva. Está dizendo que está ganhando vida a nossa pintura. Ah, obrigado. Deixa eu ver aqui. Com certeza a minha é menor. Só tem quatro. Ah, não acredito. Tem uma cidade que tem a maior... A sua cidade, Diana, em Philadelphia, tem quatro mil habitantes? Ganhou da minha. A minha só tem dez mil habitantes. Está vendo? Pensei que a minha cidade ia ser campeã. No sentido de ter a menor quantidade de pessoas. Mas olha, achei uma cidade que tem uma quantidade de pessoas menor que a minha. A da nossa amiga Diana, em Philadelphia, tem só quatro mil habitantes. A cidade que eu moro aqui, no Nordeste, no Agreste, pernambucano, tem só dez mil habitantes. Tinha nove mil. Agora aumentou para dez. Olha, está vendo? Então tem cidade bem menor do que a minha, tá? Aqui no Brasil. Tem um conhecido meu, pessoal, que ele é italiano, que ele mora no Brasil. Atualmente ele mora lá em Maceió. A cidade dele, que sabe que na Europa os países são bem pequenininhos, né? A cidade dele tem menos de... Menos de mil habitantes hoje. É assim, rapaz, que coisa. Ele é. Minha cidade é bem pequena. E na Europa tudo pequeno, né? Mas o Brasil é um país gigante. Com dimensões continentais. Então vamos lá, pessoal. Vamos colocando aqui a tinta amarelo-limão. Esse pincel aqui está só o cotoco. Mas ele é bom porque, ó, ele se agarra bem nas tramas do tecido e a gente consegue esfumar. Pronto, esse aqui é o chato número oito. Olha aí, Iris Rodrigues. Boa noite, cheguei agora. Ah, obrigado você por estarem aqui com a gente. Olha só, a cidade da nossa amiga aqui é bem grande. Ela tem 130 mil habitantes. Revena Bistense. A minha tem só 10 mil. Boa noite, Maria Selma. Obrigado por estar aqui. Olha aí, a cidade empatou com a minha. A minha tem 10 mil habitantes. Da nossa amiga Quitéria Janete também tem 10 mil habitantes. Tá vendo? Então vamos lá. Vamos voltar aqui a nossa pintura. Vamos colocar aqui a cor... Amarelo-limão. Vamos terminar logo essa parte aqui, né, pessoal? Eu já estou louco para ver esse girassol aqui girando. Ou seja, terminado. Então vamos lá, vamos terminar aqui nosso girassol. Deixa eu pegar um pouquinho mais de amarelo-limão. Pode ser feito de outra forma também, tá, pessoal? Pode ser que depois, no futuro, eu faça outro girassol com outras tonalidades de amarelo, tá? As tintas são da Acrelex, tá, pessoal? E os pincéis são da marca Condor. Pronto. Nunca mais eu lancei vídeos gravados, pessoal, editados. Geralmente eu estou lançando, assim, mais na live mesmo. O que é mais fácil para mim é editar, dar um trabalho enorme para editar um vídeo no computador. Geralmente os meus vídeos de pintura são... Os vídeos de pintura são um pouco longos, né? Beber um pouquinho de água aqui. Olha só. Adriana Rodrigues está dizendo que a cidade dela tem mais de 500 mil habitantes. Deixa eu ver aqui. Quase 500 mil habitantes, ou seja, quase meio milhão de pessoas, muita gente. O Brasil é assim. Tem cidade pequenininha e tem cidades que são grandes, né? Bem grandes. Agora, a maior cidade de todas, com certeza, é São Paulo, né? São Paulo é... Assim, do Brasil, não tem... Cidade maior, né? É o centro financeiro do nosso país. Aí, vamos colocando aqui o amarelo-limão. Pronto, pessoal. Agora a gente vai para... Finalmente, chegamos na última pétala. Tudo aqui, pessoal, apenas com duas cores, tá? Para quem chegou mais recente, a gente fez essas folhas com a cor escura, que foi o verde bandeira. Depois, algumas nuances meio amareladas, a gente fez com o ocre ouro. E depois, a cor verde propriamente dita mesmo, o verde mais claro, foi o verde folha, tá? E no caso... Desse gerastol, a parte mais escura foi com o ocre ouro. Essa parte mais clara que eu estou fazendo com o amarelo-limão, tá? Pronto. Agora sim, agora vamos começar na acabamento. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa amiga Leda. Olha quanta gente tem a cidade dela. A minha cidade tem 11 milhões de habitantes. Que é, gente. Adoro o barulho de carro e metrô passando a noite inteira pelo meu condomínio. Eita, nossa amiga Leda é bem urbana mesmo, né? É assim mesmo. Não tem gente que gosta de mais agitação, como a Leda e tal. E tem outras pessoas que gostam de uma cidade mais tranquila. É muita gente, tá? 11 milhões de habitantes. Muita gente. É maior do que certos países. Maior do que a Croácia, que tem 6 milhões de habitantes, eu acho. Muito bem. Vamos pegar aqui essa cor. Que é a cor... Ou melhor, vamos pegar logo o marrom. Pode ser essa cor também, mas... Vamos pegar logo o marrom. A cor que eu estava utilizando anteriormente, pessoal, É a cor jatobar. Que é uma cor muito legal, tá? Mas o marrom, ele... A gente chega mais na cor, tá? É só a gente colocar pouco marrom, ó. Vamos colocar marrom, ó. Aqui a gente já deu uma... Entendeu? Uma escuridão aqui, ó. A gente vai colocando aqui. Especialmente aqui dentro, ó. Vai dando uma marronzada. Puxando aqui. Ó. Aqui dentro, ó. Um lado, o outro. Olha aí. Aí, vamos colocar marrom aqui. Pronto. Aqui a gente já está colocando uma cor um pouco mais forte. Conforme vocês estão vendo. Olha aí. Nossa amiga... Lúcia... Fazendo que Fortaleza tem quase 3 milhões. Eu queria estar nessa cidade de... Olha. Muita gente, né? Muita gente mesmo. Deixa eu ver aqui. Está gostando. Louro de Jesus. Nossa, que lindo e-mail. Obrigado, Lourdes. Nossa amiga... Deixa eu ver aqui uma outra pessoa. Então, vamos lá. Pintura e arteliana. Boa noite, meu locutor. Obrigado. Pessoal, às vezes, elogia a minha voz, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? Fico meio sem graça quando algumas pessoas elogiam, mas valeu. Obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos... Boa noite, meu locutor. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos colocando aqui a cor marrom, tá? Cor marrom aqui nessa região. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de marrom aqui. Pronto. Então, aqui a gente deu um pouquinho, tá? Não coloca muito marrom, tá, pessoal? Até essa quantidade já está bom demais. Se eu colocar muito, pode estragar. A gente ainda vai utilizar uma tonalidade de marrom um pouco mais escura, mas... Em uma região específica das pétalas, mas por trás das pétalas. Daqui a pouco a gente vai fazer, vocês vão ver, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um... Um traço aqui, ó. E outro aqui. Tá? Pessoal, se eu estiver ficando com a mão, às vezes, na frente do pincel, vocês falam aí, pessoal. Às vezes eu esqueço, me empolgo. Tô tentando deixar aqui minha mão um pouco mais afastada aqui, pra... Às vezes é ruim por causa da posição, mas a gente faz o que pode aqui, tá? Pronto. Tem marrom demais aí. Bom, eu falei que agora a gente vai utilizar uma tonalidade um pouco maior, né? Olha só. Nossa amiga correu. Estava sem luz, mas está aqui. Obrigado. O pessoal é... Fantástico. Obrigado aí, viu, pessoal, por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Essa cor aqui, pessoal, é a cor... Terra queimada, tá? Agora a gente vai utilizar um pouquinho de terra queimada, mas numa região bem específica. Da nossa pintura, tá bom? Deixa eu misturar aqui o terra queimada num pouquinho de marrom. Aqui na beiradinha mesmo. Pronto. Pra o terra queimada não ficar tão escuro, porque terra queimada é uma cor bem escura, tá? Então, vamos pegar aqui a terra queimada e vamos fazer o... Terra queimada queimar tudo por aqui. Vamos lá. Então, vamos colocar um pouquinho de terra queimada aqui, ó. Entre essas duas pétalas, um pouquinho aqui. Pode ser sem isso aqui também, tá, pessoal? É que eu gosto de detalhe. Nossa, tá lindo demais. Obrigado. Boa noite. Parabéns. Muito lindo. Quando eu crescer, eu queria pintar algo com você. Adriana Rodrigues. Obrigado. Nina Gomes. Boa noite. Boa noite, Nina Gomes. Boa noite. 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 Pronto. Depois que a gente... Quando a gente terminar, pessoal, essas pétalas aqui, o resto vai ficar tudo bem mais fácil, tá? Pronto. Viu aí, pessoal? As regiões onde eu coloquei. Especificamente, meio que... Entre as pétalas, né? Mais aqui na base. Entendeu? Então, eu coloquei o marrom e terra queimada mais aqui, ó. Entre as pétalas. Tá? Pronto. Agora a gente vai pegar aqui a cor branca, tá? Não tem muito segredo. Geralmente, para as cores claras, eu uso branco mesmo, tá? Porque a cor já é bem clara. Vou colocar um pouquinho de branco aqui. É branco da Acrilex, tá? Pessoal, esse pote aqui não vende assim, tá? Tinta da Acrilex. Um pote diferente, vocês sabem, né? Mas esse pote aqui é de impressora. É, eu acho que eu sou o único pintor de tecido que usa pote de impressora. Porque é mais prático. É só apertar aqui e a tinta já sai. Por isso que eu gosto de utilizar, tá? E ainda não tenho tantos potes assim, né? Estou pegando com um amigo meu que tem um comércio aqui na cidade. Bom, aí eu misturei aqui a tinta branca com um pouquinho de diluente e aquarela cívica. Mas não é obrigada, tá, pessoal? Porque a tinta, ela fica um pouco mais mesclável, um pouco mais moleável, por assim dizer, tá? Aí eu vou pegar a tinta. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui, ó. Agora que começa a brincadeira, por assim dizer, tá? Com muita paciência. Sempre com um pincelzinho na mão pra tirar o excesso. Então, pessoal, se vocês tiverem paciência aí. Então, vamos pintando aqui sem pressa. Pincel meio deitado aqui. Sem colocar tanta força. Pronto. Eu vou fazer mais nessa da frente, tá? Lá de trás, às vezes eu nem coloco o branco. Pronto. Nessas aqui de trás. Essas aqui, ó. Às vezes eu nem coloco o branco. Às vezes eu deixo do jeito que tá mesmo. Esse é um girassol bem simples. Pronto. Um a um a gente vai fazendo aqui. Várias formas de pintar girassol, tá, pessoal? Eu só sou mais um artista que pinta de uma forma. De uma das formas. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu gosto demais de girassol. Quero ver o miolo. Estou ansiosa pra ver. Babacau, Maranhão. Ah, que legal. Fica com a gente. Você vai ver, sim, o miolo do girassol. O pessoal tá ansioso pra ver o miolo. Meu miolo, pessoal, é simples. Bem simples. O miolo mais simples que tem é o meu de girassol. Tô brincando, pessoal. Pode ter miolo mais simples. Mas o meu é bem simples. Espero que vocês gostem. Muitas vezes, ó. Pode fazer só de um lado também. Então, um risquinho aqui. Com pouca tinta. Da mesma forma aqui. Pode fazer só de um lado. Faço de um lado. Não faço do outro. E isso ajuda a dar variedade, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de mais de girassol. Larissa Emanuela. Está lindo. Obrigado. Mama Mariana. Pikachu. Obrigado. Pronto. Coloca um pouquinho de branco aqui. Ah, é aqui, pessoal. Está vendo essa anteninha? Depois a gente vai refazer. Não tem problema, não. Eu vou passar por cima dela. Que, na verdade, era para fazer primeiro girassol. Só que eu sou ansioso. Queria porque queria fazer logo a borboleta. Que a regra é sempre fazer o que está atrás. Mas nem sempre eu sigo as regras. Esse pincel aqui já está fim de carreira, pessoal. Mas ainda dá para a gente pintar. Daqui a pouco eu estou abandonando esse pincel. Bichinho. Daqui a pouco ele... Vai encerrar a carreira dele. Pronto. Está vendo, pessoal? Bem simples. Girassol super simples. É só ter um pouquinho de paciência. Pintar pétala a pétala. Sem correr, tá? Pode pintar por parte. Sempre gosto de pintar com o pincel meio deitado. Então... Não é uma pintura avançada, ultra realista. Não é. Porque tem pinturas bem realistas. Vocês sabem disso, né? Que já viram várias fotos aí. É apenas uma pintura simples, porém... Bonita. Tá? Pronto. Pronto. Agora... Deixa eu ver aqui. Bom trabalho. Obrigado. Belo trabalho. Tudo bem. Agora vamos para... Girassol propriamente dito. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a cor marrom. Espero que vocês gostem, pessoal, do meu miolo. É um miolo muito simples, tá? Já vou logo avisando. Para quem gosta de miolo simples... Esse é o meu miolo de fazer girassol, mas existem diversos girassols diferentes, com miolos ligeiramente diferentes. E diversas maneiras de pintar miolo, tá? Essa é só mais uma maneira. Deixa eu ver aqui. Nossa amiga está fazendo uma pintura. Uma aluna minha está fazendo uma pergunta. Chega bom pintar girassol em um avental, professor? Bom, depende do seu objetivo, tá? Pode ficar bom, sim. Por que não? Girassol é uma flor muito bonita, tá? Dificilmente alguém não gosta de girassol. O pessoal usa girassol em tudo, né? Às vezes em vestido, toalha de mesa. Por que não também um avental, né? Então essa é a cor marrom, tá, pessoal? Olha o que eu fiz aqui. É difícil fazer isso? Não é, né? Simplesmente eu fiz assim, tipo um... Algo oval aqui, tá? Aí vamos pôr marrom aqui também. Uma cor muito fácil de achar, né, pessoal? Se um local não tem a cor marrom, local que vende pintura de tecido, aí tá ruim, né? Porque é uma cor bem fácil. A menos que tenha acabado no estoque, né? E depois vamos comprar mais. Pronto. Cor marrom. Olha aí. Agora vamos pegar uma outra cor. Estão me perguntando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem o desenho do girassol? Tem o desenho do girassol. Vou colocar aqui o desenho do girassol pra você ver o desenho do girassol. Tá? Ó, é só quem quiser ver, pessoal, o desenho do girassol, o risco. Tá? Eu coloquei agora o risco no chat. No link, tá? É só clicar nesse link aí que vocês vão ver o desenho do girassol ou o risco. Tá bom, pessoal? Inclusive, pessoal, quem não conhece o meu blog, é chamado Todas as Flores da Arte, tá? Lá eu sempre publico os riscos do... Do meu canal. Porque eu tenho um curso online de pintura de tecido, né? Aí tem outros riscos lá, mas aí é só os riscos do canal, tá? Das pinturas do canal que eu coloco nesse blog. Então, vamos lá. Vamos agora pegar a pincel chato número 8. E vou pegar essa cor que é a cor... Jatobá, tá? Olha só. É um... Jatobá é como se fosse um marrom mais claro, pessoal. Mas se vocês quiserem... Vou dar outra opção aqui. Se vocês quiserem... Quiserem uma cor mais clara... Ó... Pode ser o... Camurça. Ó... Camurça. Pode ser o camurça também. Por exemplo, vou colocar um pouquinho de camurça aqui. Ó... Camurça fica até mais legal. Tá? Ó... Colocar um pouquinho de camurça aqui. Pode ser. Eu vou dar essas duas opções pra vocês, tá? Ó só. Se quiserem mais claro. Aqui no centro eu coloquei o... O Jatobá. Tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de Jatobá aqui. Só pra vocês verem aqui a diferença. Três cores legais assim. Pra quem quer utilizar o marrom na sua plenitude. O marrom... Jatobá... E o camurça. São cores assim... Sabe que casam perfeitamente bem. É como se fosse o marrom em três tonalidades diferentes. Aí você pode conseguir o Jatobá... Se você colocar um pouquinho de marrom misturado com amarelo pele. Viu aí? Temos uma tonalidade mais clara aqui em cima. Essa parte aqui um pouco mais escura. Tá? Estamos chegando lá, pessoal. Pra quem queria ver o miolo. Mas ainda não acabou o nosso miolo. Ainda falta luz e falta um pouco mais de cor. Deixa eu ver aqui. E... Nossa amiga fez uma pergunta interessante. Como saber qual a cor... Como saber qual cor usar na pintura? Bom... Isso depende de vários fatores. Um deles é o seu gosto. Tá? E pra você definir as cores... Você tem que colocar na sua mente que... As cores tem que casar. Entendeu? Por exemplo... Estou pintando o miolo dessas cores aqui. Você pode utilizar outras cores. O importante é que as cores casem. Ou que elas combinem. Esse é o princípio que você tem que ter em mente. Tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui na minha cidade está difícil achar várias cores. Por causa da pandemia. É verdade. Tem essa questão. Tem esse problema aí. Mas logo logo vai passar esse problema aí. A gente vai... Tá livre disso. Ninguém aguenta mais esse negócio, né? Negócio de pandemia. Vamos lá. Então... Vou colocar um pouquinho de marrom aqui. Pronto. Aqui eu utilizei basicamente três cores. Marrom, jatoba e camburça. Agora vou utilizar uma outra cor chamada terra queimada, tá? Cor terra queimada. Cor bem legal. Pegaram aqui a cor terra queimada. Conhecem a cor terra queimada, pessoal? Acho que conhece, né? Cor bem... Bem escura. Como se fosse um marrom bem escuro, tá? Mas tem o rústico também. Ó. Aí vou colocar o terra queimada aqui, ó. Note que ela é bem escura. Já... Ela já... Mostrou pra que veio. Dizendo, olha... Soa mais os coronas daqui da turma. Colocar um pouquinho de terra queimada aqui. E quem não deu like, pessoal, no vídeo, por favor, tá? Se quiser dar uma ajuda aí pro canal, clica aí em gostei. Compartilha essa live aí pra... Por meio do WhatsApp aí pra alguém que gosta de pintura de tecido. Quem sabe esse alguém vai gostar das minhas pinturas, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Bom, aí vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui a cor terra queimada e eu vou fazer assim, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Tá? Olha só. Tem uma cor mais escura aqui. Deixa eu pegar uma cor escura. A cor rústica, ó. Se vocês quiserem, vou dar opções aqui pra vocês, tá? Ó, rústica é bem mais escura, ó. Essa aqui é a cor rústica, mas pode ser terra queimada também. Tá vendo só? Ó. Pronto. Acabou? Não. Ainda falta mais um detalhe. Tá lindo o girassol. Que legal, o pessoal tá gostando. Ainda bem que o pessoal tá gostando do meu girassol. Que bom. Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que é a cor palha, pessoal. Pra gente finalizar. Cadê a cor palha? Perdi a cor palha. Achei a cor palha, pronto. Pode ser a areia e pode ser a palha também. Pessoal, olha. Das famílias do marrom, pessoal. Ó, camussa, jatobá, palha, areia, rústico, terra queimada e a clara ou marrom. Só que aqui tá num outro pote. Entendeu? Essas cores são muito legais. É muito bom vocês terem essas cores, tá? Tem um outro que é mais difícil de achar, como a palha. Essa cor foi bem difícil de achar. Não encontrei na Casa da Arte, na internet, nem no Palácio da Arte, tá? Só encontrei numa loja que ficava num outro estado, tá? É um amigo meu, como tá sempre indo pra esse outro estado, estado de Alagoas. Pronto. Encontrei lá em Alagoas. Uma cidade chamada Palmeiras dos Índios. Uma loja bem legal. Bom, agora vamos dar continuidade aqui, né? Vou pegar aqui o pincel chato número 2 e vou pegar a cor palha, tá? Vou pôr a cor palha aqui. Ó. Simplesmente eu tô só colocando a cor aí depois que eu esfumo. Em vez de colocar o branco, senão vai ficar uma branca de danada, entendeu, pessoal? Aí a gente coloca aqui um pouquinho de palha. Pronto. E aqui é simplesmente, tá? Simplesmente a gente vai aqui, ó. A gente vai dando uma esfumada aqui. Olha aí. Viu só? Aí aqui a gente deu luz com a cor palha sem precisar do branco. Esse aqui é o pincel chato número 10. Não usei muitas variações de pincéis. E aqui eu vou meio que circulando assim, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Pronto, tá? Bom, agora falta mais um detalhe. E aí, pessoal? O que é que vocês gostaram? Estão fazendo aqui uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Dá muita diferença entre a terra queimada e camussa? Ah, dá sim. Bastante. Olha só. Aqui você tem camussa. E aqui você tem a terra queimada. Olha a diferença. A diferença é gritante. Muita diferença. Agora, se for o camussa e o jatobá, aí tem pouca diferença. Muito bem. Agora, vamos pegar a cor verde. Verde folha. Tá? Pegar um pouquinho de verde folha. A tinta está um pouquinho grossa. E eu vou fazer isso aqui, ó. Passar um pouquinho de verde folha aqui. Pronto. Não precisa passar muito, não, tá? Só para dar ideia que tem uma luzinha aqui. E aí, eu vou pegar esse pincel aqui, que é o pincel... Se lixar de aparado número 10. E vou tentar esfumar aqui. Só para dar uma ideia de que tem um pouquinho de luz aqui. Tá? Pronto, pessoal? E aí, o que é que vocês acharam aí do nosso girassol? Vocês gostaram do girassol, pessoal? Fiquem à vontade aí para dizer, tá? Então, pessoal. Ao mesmo tempo, eu gostaria de dizer para vocês que... Eu tenho um curso online de pintura em tecido, tá? Eu tenho um curso online de pintura em tecido. E... Alguns dias atrás, eu falei bastante sobre esse curso online de pintura em tecido, que tem mais de 90 aulas. Entendeu? Tem 14 módulos. E todo mês, a gente está colocando conteúdo novo, tá? É... Era para eu ter fechado as inscrições desse curso, mas acabei deixando aberta. Porque algumas pessoas perguntaram... Ah, Marcos, e o curso online de pintura em tecido e tal? Bom, para quem ainda quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Só para... Eu só estou deixando aqui porque algumas pessoas perguntaram, né? Sobre o curso online de pintura em tecido, outras pessoas queriam se inscrever e tal, como eu ia fechar as inscrições. Mas eu devo estar fechando as inscrições nessa semana que vem agora, tá? Mas aí eu estou deixando o link aí no... Nos comentários, tá? Para quem quiser. Ainda dá tempo. Porque a gente logo, logo vai estar fechando as inscrições. Muito bem, pessoal. Esquecemos aí as anteninhas da nossa borboleta. Como é que eu vou esquecer a anteninha da borboleta, pessoal? Olha só esse negócio aqui. A anteninha está do lado aqui, entendeu? Vamos lá. Nossa amiga... Deixa eu ver aqui. Nossa amiga que é minha aluna. Nossa amiga aqui é... Mari... Mariângela Souza. Linda forma de fazer miolo. Obrigado, Mariângela. Mariângela também é membro do nosso... Nosso canal, tá? E o grupo do WhatsApp. Dalva Carvalho. Grupo do WhatsApp. Olha, depois eu vou deixar aqui na próxima live o grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu ver aqui. Ficou lindíssimo. Esse era só o professor Marcos Pedro. Obrigado por dedicar seu tempo. Pessoal, eu vou deixar aqui o link do grupo no Telegram, tá? Tem um grupo no Telegram. Vou deixar aqui o grupo no Telegram. Para vocês conhecerem. Deixa eu achar aqui, pessoal. Estou vendo aqui o grupo no Telegram, tá? Esse grupo no Telegram é legal porque eu publico lá umas coisas legais do meu canal, tá? Então, vou deixar aqui para quem quiser. Pronto, tá? Está aqui. Sim, pessoal. Vamos lá. Eu estou conversando aqui, mas esqueci da anteninha. Não vou deixar a nossa amiga Borboleta. Cortou, né, pessoal? Só a situação da anteninha dela. Vou pegar aqui, pessoal, o pincel filete número zero e vou fazer isso aqui, ó. Simplesmente isso, tá? É só refazer. Pronto. Resolvido o problema. Pronto. Olha aí. Então, tá aqui, pessoal. Estamos encerrando aqui a nossa live. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Que já estamos encerrando. Terminamos aqui a nossa pintura. Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui para a gente já ir encerrando. Deixa eu ver aqui. Débora Malu. Professor, já estou usando... Já estou usando da Acrilex as cores chocolate, marrom, café e castanho. Olha, essas cores são maravilhosas. Chocolate, marrom, café. Sim, ainda tem essas cores, pessoal. Tem várias cores da linha marrom. Estou amando aprender pintura aqui. Ô, Dalva, muito obrigado. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado a todos, tá, pessoal? Daiane Filadélfia. José Edson. Nossa amiga José Edson. Ficou muito lindo. Bela arte. Obrigado, José Edson. De glória. Da nossa linda cidade brasileira, Bahia. Eu, Albaniza, estou adorando como tudo o que você faz. Professor Marcos Pedro, amo todas as suas pinturas. Muito obrigado, amiga. Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? E só lembrando que o curso online deve ter tecido. As inscrições deles ainda estão abertas, tá? Mas só até essa semana eu vou deixar o link aqui no chat. E estamos encerrando. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima live e tchau a todos.